Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingo, Brasileirão 2020, terceira rodada, terceira rodada, é galera, terceira rodada. Sete jogos neste domingo e o jogo que a gente vai falar agora é o aqui do Rio de Janeiro. Ah galera, os cariocas nesta rodada não tiveram derrotas, nenhum carioca perdeu, nenhum, três vitórias e um empate. É galera, é galera. E a gente vai falar de uma vitória destes cariocas. O jogo entre Vasco da Gama e São Paulo. Placar Vasco 2, São Paulo 1. Então eu peço a você, meu amigo torcedor vascaíno que está rindo de orelha a orelha, e você, meu amigo torcedor do São Paulo que deve estar puto nas calças, bolado, puto com o Diniz, puto com o Daniel Alves, que é um jogador completamente comum no meio de campo, completamente comum. Na lateral ele é acima da média, agora no meio ele é comunzaço. Peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Redenco Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, e entre para o nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54512. O WhatsApp é dividido por grupos, por times. Você vai lá no nosso WhatsApp, que está aqui na descrição, vai lá e coloca, Magalhães, meu nome é tal e torço para o time tal. Eu vou te colocar no grupo do seu time. Lá no grupo, você vai bater papo com um montão de gente, vai saber notícias do seu time. Não sou eu que traga notícia, não. Os próprios torcedores do seu time que trazem as notícias. Você fica inteirado de tudo que está acontecendo dentro do seu clube. Principalmente se você não morar na cidade, é legal essa interação, esse bate-papo. E se você quiser ajudar o canal, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal Redenco Magalhães, ajudando o canal a crescer, é para a gente comprar equipamentos, a coisa está melhorando. Já consegui, ó, essa cadeira aqui que fica melhor para mim, que eu ficava em pé, eu ficava sentado em cima de um sofá, eu ficava todo torto, pelo menos agora estou mais confortável para poder falar, a câmera fica até posicionada melhor. Isso é graças a vocês também, a câmera já está sendo providenciada, que ainda gravo no celular, mas a câmera já está sendo providenciada. Isso tudo aos pouquinhos, graças a vocês. Então vamos lá, galera. Vasco da Gama 2, São Paulo 1. Foi mais um jogo que o time que teve mais posse de bola, o time que teve mais volume de jogo, não ganhou. Não necessariamente, o time que ganhou, jogou por uma bolinha. Não foi isso. O Vasco não jogou por uma bolinha. O Vasco se defendeu mais, teve menos volume de jogo, porque os jogadores de meio de campo do Vasco, tanto o Felipe Bastos quanto o Andrei, eles ficaram mais. São dois jogadores, o Felipe Bastos e o Andrei, são dois jogadores que sabem infiltrar, sabem trabalhar na frente da área ali, chutam muito bem de fora da área, mas e excepcionalmente nesse jogo, eles ficaram mais plantados. Eles foram muito poucos. Numa das poucas vezes que um dos dois subiu, aconteceu o gol, que foi o segundo gol do Vasco. Mas eles ficaram mais plantados. O Benítez, camisa 10, ele que circulou mais para pegar essa bola na roubada de bola e fazer essa bola chegar até os atacantes, que era o Tyson por um lado e o Peck por outro, que depois foi substituído no segundo tempo, entrou um outro garoto. Agora, eu vou te falar o seguinte, é, o São Paulo teve mais volume de jogo, mais posse de bola, teve mais passe, teve mais chute, só que chute em direção ao gol, o Vasco teve mais. O São Paulo chutou umas 11, 12 bolas, mas em direção ao gol, acho que foi umas 2 ou 3. O Vasco chutou lá para o antes, 7, 8 bolas, só que foram 3 em direção ao gol. E é aí que eu vou chegar. Dessas 3 em direção ao gol, entraram 2. e essas duas bolas que entraram foi do centroavante do Vasco, o Cano, Hermano Cano. Esse Hermano Cano, meu amigo torcedor do São Paulo e do Vasco, esse cara é um fenômeno, pessoal. O ataque inteiro do Vasco, ninguém tem gol. O ataque do Vasco, ninguém tem gol, só ele. o Vasco fez 16 gols, ele fez 11. Aí tem o Felipe Bates que fez 2 numa partida, ele fez 11. E um detalhe, ele participa muito pouco do jogo, ele quase não toca na bola. Se nesse jogo ele tocou 10 vezes na bola, porra, bicho, foi muito. Foi muito. Ele participa muito pouco do jogo, só que ele se posiciona muito bem. A bola procura ele. Ele foi artilheiro acho que 3 vezes no campeonato colombiano, assim. Ele participa pouco, toca pouco na bola, mas ele aparece muito. Se o Vasco tivesse mais posse de bola, tivesse mais volume de jogo, ele receberia mais bola. É que ele recebe pouca bola. Se ele recebesse mais, talvez ele fizesse mais gol, porque ele se posiciona muito bom. E ele não faz firula. Ele não faz firula. Ou ele bate direto, ou ele domina e bate. E isso, meu amigo torcedor, tanto do Vasco quanto do São Paulo, isso é uma qualidade. Por quê? O brasileiro, em geral, eu estou vendo jogos aí, o campeonato brasileiro, tem uma deficiência técnica em domínio de bola. O cara domina errado a bola. Então, ele perde tempo. O Cano, não. Ele não é um cara super habilidoso, mas no domínio de bola, ele já domina para bater. Isso, se precisar dominar. Se ele puder bater sem dominar, ele vai chutar. Por quê? O objetivo dele é o gol. Ponto. O Pablo do São Paulo se movimenta para cá, se movimenta para lá, corre, toca, volta, traz, tabela, faz parede. O Cano não faz nada disso. Ele até tenta abrir caminho para o atacante, sai para um lado, sai para o outro, mas ele não joga de ponta, faz isso, ele não é alto, mas ele se posiciona bem. E o que que um time quer do centroavante? Gol, porra. Não adianta o cara correr para lá, correr para cá, se não está fazendo o gol. Então, o Cano está fazendo o gol. Lógico. Essa maneira dele jogar é a melhor? O melhor é se ele continuar fazendo o gol. Aí não interessa. Se ele continuar fazendo o gol, não interessa. Mas o atacante tem que participar mais do jogo. Porém, o Ramon sabendo de como ele joga, o Ramon faz o jogo sem contar com ele. O Ramon já arma o Vasco sem contar com o centroavante para o critério de marcação. Porque tem treinador que o centroavante já tem uma posição importante no ataque, mas tem uma posição importante na marcação. O Ramon já não conta com ele para a marcação. Não conta. Conta com ele para o gol. Então, conta com 10. Então, acaba ficando os outros atacantes ou os dois volantes mais presos. Porque sabe que tem um homem a menos a marcar. Então, acaba o Felipe Bastos e o Andrei ficando um pouco mais. Mas, o São Paulo no primeiro tempo comandou o jogo variou o jogado pelo lado direito pelo lado esquerdo tentou. Mas, vamos ser bem sinceros, o Daniel Alves, meu amigo torcedor de São Paulo, é muito comum no meio de campo. Ele é um cara comum. Ele não tem nada de diferente. Ele vai dar um toque aqui e outro ali? É, mas ele é comum. Comum. E ele não sai do time, né? Ele é comum. São Paulo tentou, foi, fez, tentou criar o jogado o garoto Paulinho, tentou muito, rabiscava pra lá, rabiscava pra cá, tentava chegar. Teve mais a posse de bola, procurou mais, deu mais chutes. Porém, porém, a grande oportunidade do jogo no primeiro tempo foi do Vasco. A cabeçada do Tales, que o goleiro espalmou. Porque o São Paulo foi, foi, tinha posse de bola, ia, 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 mas faltava o último passe e faltava o centroavante. Vamos ser bem sinceros? O Pablo, o São Paulo, contratou por um caminhão de dinheiro. Pablo, é o Pablo, parceiro. Vai fazer golzinho ali, golzinho lá, mas tu não espera muito do Pablo. Pablo não é seleção. Vamos lá, o Pablo seria titular no Bahia no lugar do Gilberto? Não seria. Será que no Vasco ele ficaria no lugar do Cano? Também não. no arquirrival lá o Palmeiras no lugar do Luiz Adriano? Acho que não. Talvez no Santos que está ali colocando um garoto agora ali como centroavante. Talvez no Santos. Talvez no Santos. Mas você olha assim, não estou falando que ele é ruim, não. Estou falando que ele é ruim. Mas, ele tem uma mobilidade mais do que o centroavante do Vasco, mas ele não consegue estar aonde a bola está. Ele não consegue chegar. Diferente do Cano. Corre menos, toca muito menos na bola, mas a bola sem procurar ele. Então, isso fez diferença. O centroavante do Vasco fez gol. O do São Paulo, não. Teve mais volume de jogo, criou, ficou mais com a bola, mas naquele momento decisivo, que era aquele pé, quem tinha o pé era o Vasco, não o São Paulo. Mas, no primeiro tempo, para ser bem sincero, o volume de jogo do São Paulo, o Vasco se defendendo mais, marcando, encaixando a marcação, tentando sair no contra-ataque, o Tales botando velocidade, o Benítez começou a aparecer depois dos 20, 25 minutos que ele começou a aparecer, aí o Vasco controlou mais o jogo, porque os 20, 25 minutos só deu o São Paulo, depois o Vasco conseguiu controlar mais o jogo, conseguiu, encontrar, se encaixar ali, começou a chutar, até equilibrou, acho que no primeiro tempo teve uns 5 chutes do São Paulo, e acho que uns 5 chutes do Vasco também conseguiu equilibrar ali, mas a melhor, o melhor lance foi do São Paulo, foi o do Vasco, do Tales, a devida goleira do São Paulo. No segundo tempo, foi mais ou menos a mesma coisa, o Vasco até começou tentando dar uma pressionada, alguma coisa ali, mas, primeiro tempo, primeiro chute, do jogo foi do Cano no primeiro tempo, e depois, acho que ele só foi chutar no gol, parceiro. Na verdade, acho que os 3 chutes em direção ao gol, foi o Cano que deu, acho que no início do jogo, e os gols. Os 3 em direção ao gol, acho que foi dele, esse cara é um fenômeno, parceiro, esse jogador do Vasco é um fenômeno. Então, eu não estou sendo irônico, não, estou sendo irônico, estou falando sério, ele é um fenômeno, cara, ele coisa, não participa do jogo, quando ele toca na bola, é gol, pô, é isso que o Vasco é presidente, qualquer time precisa. Então, quando chegou no segundo tempo, o domínio, o volume de jogo do São Paulo continuou sendo maior, porém, já não tinha tanta infiltração, porque a marcação do Vasco melhorou, estava mais encaixado, o jogo foi ficando mais aberto, foi ficando mais solto, e acabou que o gol saiu de uma bola parada, onde subiram dois jogadores do Vasco, cabeçou, bateu até na mão do Juan Fran, que vamos ser bem sinceros, o Juan Fran é outro que está jogando com o nome, e quem é que estava lá sozinho esperando a bola? O Cano, ué, ele está lá, eu estou aqui, ele está se matando, daqui a pouco a bola sobra aqui para mim, e a bola, puf, gol, é, fez o gol, é o que ele fez, mas não é isso que o centro-album tem que fazer? Simples, ele é simples, só que tem um detalhe, vou falar de novo, esse, Herman Cano do Vasco, ele domina muito bem a bola, ele participa pouco, mas dificilmente ele dá canelada, dificilmente ele dá canelada, se ele não chuta direto, ele já domina preparando para o chute, isso é o cara malandro, esse é o cara malandro, o Romário em final de carreira, também, já não corria muito, mas chegava na área, era um toque dois sacos, um toque dois sacos, não estou comparando o Cano com o Romário, porque não dá para comparar, tá, não dá para comparar, mas era mais ou menos assim, então, então, é, o Balas Sobropel, ele meteu um a zero, São Paulo continuou indo para cima, fez mudança, botou lá um montão de gente, o Carneiro que estava suspenso, botou, mudou lá a porrada, vou tentar dar uma olhada aqui, ele botou, ele entrou, Igor Vinícius colocou, Gonzalo Carneiro colocou, o Elinho, colocou Gabriel Sara, ele botou uma cabeçada, deixa eu ver se tem mais jogador aqui, então, um, dois, três, quatro jogadores, é, o Vasco substituiu, botou o Bruno Gomes no lugar do PEC, depois botou o Neto Bosch, que é um cabeludo, de, na, na lateral esquerda, que aí, o lateral esquerdo, virou o terceiro zagueiro, depois ainda colocou um outro zagueiro, ou seja, também o, o Ramon no final do jogo, fez uma parede, né, estacionou um ônibus, ali na frente, e, o São Paulo foi para dentro, já meio, meio que sem, é, 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 muita tática, muito que na força, tentando, qualidade de criação, já era pouca, foi tentando, foi indo para cima, tentando alguma coisa, mas chutando pouco, é, o goleiro do Vasco, trabalhando muito pouco, tinha volume, mas, não tinha, infiltração, e numa roubada de bola, no meio de campo, aonde, o Vasco, tem uma força muito grande, porque, tanto Felipe Bastos, quanto, o Andrei, marcam muito bem, e ele sabe infiltrar, não estava infiltrando, mas, quando abriu a brecha, que o Andrei foi, ele foi sozinho, ninguém pegou, chegou até, a grande área, tocou para o lado, o Cano, deu dois toques na bola, dominou, e saco, dois a zero, o Vasco da Gama, numa infiltração, de jogadores do, do São Paulo, não conseguiu, pegar, aí dois a zero, já finalzinho de jogo, já, com a marcação, mais encaixada, que aquele ônibus, que o, que o, rapaz, o treinador do Vasco, colocou, agora me, fugiu o nome, colocou ali, aí, aqui, tá certo também, já estava ganhando o dia, de dois a zero, até que no finalzinho, rolou lá um pênalti, acho que foi até o Andrei, que fez, bateu lá o ombro, primeiro pênalti, foi batido, o goleiro pegou, depois mandou voltar, aí fez lá, dois a um, merecida a vitória do Vasco, porque, São Paulo teve mais volume de jogo, mas, o último passo, e conclusão, não conseguia fazer, o Vasco marcou bem, não ficou na retranca, o Vasco não jogou na retranca, marcou bem, prendeu, os seus volantes, porque tem um homem a menos a marcar, que é, o, o centroavante, o Pec e o Tales, puxando esse contra-ataque, junto com o Benítez, o Pec não jogou muito bem, mas no segundo tempo, quando entrou o garoto Bruno, que é Bruno Gomes, deu uma outra, uma outra cara ao Vasco, primeiro tempo, não foi muito bom não, segundo tempo foi, ele é um pouco, o tanto que, saiu os gols, então o Vasco fez na partida, segura, conseguiu segurar, a bola, do São Paulo, o São Paulo dominou, isso não pode falar, o início do jogo, acho que os 20, 25 minutos, o São Paulo dominou o jogo, só deu o São Paulo, o Vasco ficou, o início desse jogo, o tempo inteiro, tentando, segurar o São Paulo, e depois foi, equilibrando o jogo, a marcação foi encaixando, a marcação foi encaixando, o São Paulo, tirou um pouquinho o pé, o Vasco cresceu um pouco, igualou até o número de chutes, e no segundo tempo, o São Paulo já não tinha essa força toda, e o Vasco, encaixando ali a marcação, foi aí que aconteceu, o Islândio, que saiu o gol, e deu a vitória do Vasco, então, merecido a vitória, do time, que foi mais contundente, foi mais contundente, não teve mais volume de jogo, mas foi mais contundente, na hora que precisou, marcou, então, a diferença foi, Pablo e Cano, o Cano, quer dizer, na verdade, o Pablo, entrou pelo Cano, porque o Cano, se deu bem, em cima do São Paulo, parabéns ao Vasco, segunda vitória, 100%, lá, seis pontos, muitos, preocupados com o Vasco, pelo que o Vasco fez, no Campeonato Carioca, mas eu disse, eu disse, eu vi evolução, no time, do Vasco, eu vi evolução, depois que voltou da pandemia, eu gostei ali, do que o Ramon, estava fazendo, eu disse isso aqui, eu não, falei de novo, eu falo sempre, eu não acho, o time do Vasco, e o elenco do Vasco, tão ruim assim, eu não acho, e está se encaixando, Felipe Batista, e André ali, com Benítez, Tales, tem que encontrar alguém ali, para o outro lado, que eu acho que ainda não encontrou direito, se é o PEC, vê quem entra, o negócio, está se encaixando ali, arrumando mais um aspecto, para a substituição, para o banco, o Vasco, pode ter um brasileiro, sem sobressaltos, parabéns ao Vasco, por mais uma vitória, e o São Paulo, na boa, tem que rever algumas coisas, o Daniel Alves, comum no meio de campo, o Juan Franco, está jogando com nome, tem que encontrar realmente um ataque, que funcione, mas principalmente, o meio de campo, que trabalhe, que crie, o Daniel Alves, vou falar de novo, o Daniel Alves, é mais um, é comum, o meio de campo, um grande abraço, não posso deixar de falar, não posso deixar de falar, o Reinaldo, tem uma marra do cacete, o primeiro gol do Vasco, saiu por causa, de uma cagada dele, não tinha a menor necessidade, de ele dar, uma porrada daquela, ele deu o escanteio de graça, para o Vasco, o Reinaldo, deu o escanteio de graça, o gol saiu, ele podia fazer, qualquer outra coisa, dá escanteio, então, tem uma parte de culpa, assim, o senhor Reinaldo, putinho, tem responsabilidade, bom, dá um bico, uma pichotada, e foda-se, depois, negro, negro, que se vira, não podia esquecer, o escanteio saiu, por causa, de uma cagada do Reinaldo, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!